Vamos ler aqui em Hebreus no capítulo 2 e o versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Olha o que a palavra está dizendo aqui, que eu, que o que importa para mim é me apegar. Repita comigo, apegar. Quando eu falo repita comigo, é para você repetir. Por que, Clarice, você manda repetir? Porque quando a gente repete, a gente fixa a ideia no nosso entendimento. A gente fixa essa verdade. E apegar, foi o que você repetiu, você repetiu a palavra apegar. Apegar o quê? O que é se apegar? É você abraçar, é você estar junto, é você estar perto, é você se agarrar àquilo. Pronto. A palavra de Deus está dizendo que nós devemos se agarrar, se apegar, estar perto, não soltar. Eita, igual a gente se apega lá no meio do mar. Imagine você solto no meio do mar, vivem uma onda para o lado, para o outro. E tem ali uma boia. Você vai se apegar àquela boia para você não se afogar. Pronto. Você precisa se apegar. E a palavra frisa aqui com mais firmeza, ou seja, segure com força mesmo. É com força. Firme. Se apegar com firmeza. Segura. Às verdades ouvidas. Ou seja, a essa palavra. Ao Deus dessa palavra. Se agarra com Ele. Igual você se agarra num bote e salva vidas. Numa boia e salva vidas. Aleluia, 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 aleluia. Para quê, Clarissa? Por quê, irmão? Você que está falando, eu nem lhe conheço. Por quê que você está falando isso aí? Que eu tenho que me apegar com firmeza à presença de Deus. A Bíblia responde, para que você não venha a se desviar jamais. Olha a preocupação do teu Senhor revelada aqui. É Deus dizendo assim, meu filho, eu me preocupo. Eu tenho uma preocupação. E eu estou usando preocupação na linguagem humana. Não é que Deus esteja lá no céu com a mão na cabeça dizendo, e agora? O que eu vou fazer com o meu filho? Não. É a linguagem humana. Linguagem de mãe, de pai. Deus está dizendo assim, meu filho, eu tenho uma preocupação com você. E essa preocupação que eu tenho com você, é que eu sei como você é fraco. Eu sei que você é incapaz de fazer algumas coisas. Eu sei, meu filho, que você tem as suas limitações. E eu sei também que o pecado está todo dia. Está escutando o pecado bater na porta? Os pecadinhos, os pecadões. Eu sei, meu filho, que você também tem os seus medos, minha filha. Eu sei que as lutas dessa vida estão te deixando desnorteadas, cambaleando no meio do caminho. Os teus passos estão inseguros. Eu sei de tudo. Então, filha, eu quero que você faça a sua parte. E a sua parte é você se agarrar, se apegar, segura, com firmeza. A essa palavra aí que você está ouvindo na Rádio Novas de Paz. Para que você não venha a sair da minha presença. Porque se você vacilar, se você for inventar de estar caminhando, peregrinando, mundo afora, disperso. Você vai se distanciar. E há um perigo em se distanciar da palavra e da presença de Deus. Amado ou amada do Senhor. Se é algo que eu preciso temer. E você também. É a distância de Deus. A distância de Deus. E hoje eu quero falar sobre os males do distanciamento. Deixa eu falar uma coisa para você. Não pense que é outra coisa. Essa amargura na tua alma. Essa tristeza no teu coração. Talvez você diga assim. Ah irmã, você não sabe quem é você para dizer o que é isso que eu estou sentindo. Não pense que é outra coisa. Eu vou confirmar aqui para você através da palavra. E eu não tenho medo de falar isso aqui não. Amada. Eu sei que você tem os seus problemas. Eu tenho os meus problemas. E quem não tem problemas nessa terra? Mas a forma com que nós lidamos com ele, com eles, né? Que são muitos problemas. A forma que eu lido com os problemas revela quem eu sou diante de Deus. Ou eu tenho fé ou eu não tenho. Ou eu vivo amargurada, aflingida, de cabeça baixa, no canto. Ressentida. Mal-humorada, irritada. Ou eu vivo desse jeito. Ou eu busco me apegar com mais firmeza ao que eu escuto, a esta palavra. Para que eu não venha me desviar. Hebreus 2 e 1. Os irmãos estão perguntando aqui onde está essa palavra. Hebreus 2 e 1. E o que o Senhor está dizendo para mim é não se distancie de mim. Nessa luta não se distancie de mim. Nessa prova não se distancie de mim. Essa ansiedade aí no teu coração. Essa perturbação nos teus pensamentos. Não se distancie de mim. Quanto mais você se distancia. Mais você se agonia. Só para rimar. Quando rima a gente não esquece. Quanto mais você se distancia, mais você se agonia. Estou sendo aqui bem didática, bem pedagógica. Amado, amada. Nós temos. Uma agenda apertada. Nós temos. Nossas obrigações. Vamos para as minhas. Eu que estou aqui levando a palavra de Deus para você. Eu tenho. A minha. Primeira missão. Qual é a minha primeira missão? Eu sou. Uma mãe de família. Eu. Tenho Clarim e Maria Alice para dar conta. Cuidar da saúde emocional das minhas filhas. Da saúde espiritual. Cuidar de tudo que elas precisam. Cuidar da minha casa. Providenciar o melhor para elas. Eu preciso cuidar delas na escola. Acompanhar tudo. Eu tenho. Eu tenho minha missão como esposa. Você que é mulher deve estar me ouvindo e dizer. Eu também, Clarissa. Pronto. Vamos lá. Esposa. O que é que a gente precisa? Dar assistência ao nosso esposo. Ouvi-lo. Estar junto. Nós somos mulheres submissas. Ou seja, nós ajudamos. Acompanhamos a ele numa missão. Somos servas de Deus. Temos os nossos compromissos na igreja. Glória a Deus. Se você ainda não tem. Busque. Temos os nossos compromissos profissionais. Você aí trabalha fora. Aí você diz. Jesus. É tanta coisa. Está igual a Marta. Corre para um lado, para o outro. Cozinha. Lava. Passa. Faz o bolo. Faz o macarrão. Põe a carne para temperar. Meu Deus. Quanta coisa, minha irmã Clarissa. Tem hora que eu penso que eu precisaria de uns três clones para dar conta de tudo que eu dou conta. E nessa pegada, nós corremos o grande risco de irmos nos tornando indolentes. Ou seja, negligentes espiritualmente. A gente não dá tanta importância às coisas espirituais. Porque nós temos a inclinação a dar mais importância ao que a gente pega, ao que a gente sente, ao que a gente vê, melhor dizendo, ao que a gente vê, ao que a gente pode pegar, ao que é material. Ou seja, eu preciso resolver tudo. Se sobrar um tiquinho de tempo, eu dou conta das minhas atividades espirituais. E aí, amada, o tempo vai passando e o que nós estamos vivendo hoje é um tsunami mundial de distanciamento do Senhor. O que é um tsunami? É aquela onda que vem engolindo tudo. Levando as pessoas para se distanciarem de Deus. Hoje nós não temos mais tempo para nada. E as pessoas estão se afastando, se afastando, se afastando do Senhor. Os corações estão ficando duro. Paulo, ele fala lá em Romanos, no capítulo 13, o versículo de número 11. Já é hora de vos despertardes do sono. Ou, já é hora de você se despertar desse sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Marca aí na tua Bíblia, Romanos 13, 11. Marca aí, despertar do sono. Vai, deixa de marcar não. Romanos 13, 11. Despertar do sono. Olha o que ele fala aqui. Alguns crentes se tornaram levianos contra Cristo. Agora em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 11. Quando eu vou para o versículo 15, diz assim, olha. Alguns se desviaram seguindo a Satanás. Essa palavra não é para aquele bêbado lá na esquina. Essa palavra não é para aquele que está desviado, aquele adúltero. Esta palavra é para os cristãos. Para mim, para você. Que vamos nos tornando negligentes espiritualmente. Não encontramos mais tempo para buscar a presença de Deus. Não encontramos mais tempo para ir à igreja. Não encontramos mais tempo para orar. Não temos mais disposição para jejuar. Não temos mais disposição para nenhuma atividade espiritual. Aí o apóstolo Paulo diz assim, está na hora de você despertar do sono. Porque alguns que ficaram dormindo se desviaram. Seguindo quem? Seguindo a Satanás. Que palavra dura. A mensagem é dura e clara aqui nesta manhã. Acorde o sono. Acorde do sono. Acorde do sono. Ei, se for preciso dar um grito aqui para acordar você. Eu vou dar um grito. Hoje, Clarinha. Foi dormir quase meia noite ontem. E meu irmão, hoje deu sete horas da manhã. E Clarinha estava dormindo igual uma pedra. Clara acorda, Clara acorda, Clara acorda. Clara não acordou. Parecia uma pedra. Deu sete horas. Sete horas já era para ela ter saído de casa. E ela estava lá na cama. Meu Deus do céu. Eu disse a ela, minha filha. Seu celular está apreendido hoje. Seu celular está apreendido hoje. Não sei quando eu vou devolver. Será que você vai escolher ficar dormindo? Igual uma pedra. Ou você vai ouvir a voz de Deus? Acorde do sono. Essa mensagem para você. Meu amado, minha amada. As consequências da distância de Deus. Elas são perigosíssimas. Sabe o que Paulo diz? Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Mas, eu esmurro o meu corpo. E o reduzo à escravidão. Paulo não está dizendo aqui que ele estava se machucando. Que ele estava se autoflagelando. Não. Paulo está dizendo, não no sentido literal, mas espiritualmente falando. Ele diz assim, olha, eu sei que esse meu corpo, ele quer moleza. Eu sei que a minha carne, ela quer distância de Deus. Mas sabe o que eu faço? Eu esmurro a minha carne. Eu brigo com ela. Eu digo, minha carne, não é como você quer. E minha amada, me escuta. Ei, meu filho, o Senhor está falando com você. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Quanto mais você escolher fazer a vontade de Deus, mais você será abençoado. Quanto mais você escolher fazer a sua vontade, mais você será amaldiçoado. É simples assim. Aprenda. Estar na presença de Deus é que fazer cada dia menos o que você quer fazer. Você quer descansar? Você... Deus dá o descanso? O diabo inventa a preguiça. Deus dá o apetite? O diabo inventa a gula. Deus dá o sexo? O diabo inventa a perversão sexual. O adultério. Você está entendendo como o diabo ele trabalha? E como você... E só você... Tem o poder de decidir para que lado você vai? Existem dois caminhos. O caminho largo. Esse é o caminho fácil. Você é quem vai escolher. E tem o caminho estreito. No caminho largo você escolhe fazer o que você quer fazer. E fazer o que a gente quer fazer, não precisa fazer nada. É só deixar a vida levar a gente. É só deixar a gente descansar o quanto quiser descansar. Não ter compromisso com nada. É muito fácil. O caminho largo é maravilhoso. É o caminho de comer desequilibradamente. De dormir desequilibradamente. É o caminho da infidelidade conjugal. É o caminho dos vícios. É o caminho largo. É o caminho de não dar importância ao seu casamento. De olhar para sua esposa e dizer assim. Ah, um dia ela já foi bonita. Mas hoje... Um dia ela já me entendeu. Já me compreendeu. Um dia já valeu a pena estar com ela. Hoje não vale mais estar a pena. É muito mais fácil seguir pelo caminho largo. Jesus está te chamando assim. Olha... Eu quero você no caminho estreito. É o caminho da renúncia. É o caminho de dizer assim. Não, não, não. Eu não quero fazer o que eu quero. Porque eu sei que estar no caminho estreito é melhor. O caminho estreito. É o caminho da firmeza familiar. É o caminho de aprender a amar sua esposa todos os dias. É o caminho de respeitá-la. É o caminho de respeitar o seu esposo. É o caminho da fidelidade conjugal. É o caminho do equilíbrio em tudo que nós fazemos. Dormir, comer, trabalhar. Caminho estreito. E olha... Quanto mais a gente se distancia de Deus... Mais nós temos inclinação a querermos ir pelo caminho largo. O pastor Júnior Tess estava pregando essa palavra muito forte na cruzada Nova de Paz. Lá em Nova Descoberta. Foram dez vidas para Jesus ali naquele lugar. Pessoas que disseram assim. Eu não quero mais ir por esse caminho fácil. Eu não quero mais ir pelo caminho fácil. Eu quero ir para o caminho estreito. O caminho estreito é você dizer. Eu abro mão. Eu abro mão do que eu quero. Eu abro mão das coisas serem do meu jeito. Para eu fazer o que Deus quer. E para eu fazer as coisas do jeito de Deus. Eu quero ir pelo caminho estreito. Aleluia. É Paulo dizendo. Eu esmurro o meu corpo. Eu digo assim. Paulo! Não é do jeito que você quer. É do jeito que Deus quer. Aleluia. Aleluia. Amado ou amada do Senhor. Vamos relembrar aqui o que está dizendo a palavra. Vamos relembrar aqui. Hebreus 2 e 1. Importa. Olha o que importa. Que nos apeguemos. Eu só vou conseguir estar no caminho estreito se eu me apegar. Com firmeza. E ele diz assim. Com mais firmeza. O que é com mais firmeza? É cada dia eu estar mais preocupada em estar mais firme. Você hoje acordou com a preocupação de estar mais firme? Você hoje. Ou ontem, né? Porque geralmente. Eu não sei você, mas eu faço assim no domingo. Eu penso. Eu olho a minha agenda e eu digo. Essa semana eu terei isso, 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 isso. O que é que eu posso fazer aqui para ser uma pessoa melhor? O que é que eu posso fazer aqui para fazer algo diferente? Para Deus. Para o meu próximo. Para a minha família. Para o povo de Pernambuco como deputada estadual que estou hoje. O que é que eu posso fazer? Você tem essa consciência de que você precisa se apegar com mais firmeza. A presença de Deus para você fazer o que você precisa fazer bem melhor. Ou você não está preocupado com isso? Você acha que do jeito que você está levando vai dar certo? Ou você acha que do jeito que você está pensando o que vai ser daqui para frente vai dar certo? Deus está dizendo nesta manhã. É hora de despertar do sono. Se apegar com mais firmeza. Se apegar. Se apegar. Com mais firmeza. Acorda e se apega. Acorda, desperta e se apega. A presença de Deus. Aleluia. Escuta aqui um negócio. O que você não usa. Você perde. Deus ele te deu dons. Deus ele te deu dons. Deus ele te deu talentos. E quem sabe você amada, você amado, tenha enterrado esses talentos. O que você não usar, você vai perder. Eu li sobre um pequeno animal encontrado nas cavernas. Um caramujo. Um caramujo. Escutem. Um caramujo que ele tem a cabeça bem clara. Tipo aquela lagartixinha. Aquela víborazinha. Aquela lagartixinha bem branca. Pronto. Na cabeça dele tem duas pontinhas negras. Que parecem olhos. Mas descobriram que esses dois pontinhos na cabeça dele não são olhos. São falsos olhos. Não funcionam. São só duas bolinhas pretas naquela cabeça branca. E os cientistas ali descobriram. Que aqueles olhos falsos já foram olhos outra vez. Há muitos anos atrás. Que ali tinha um nervo ótico. Mas que aquele nervo ótico estava atrofiado. Ou seja. Ele perdeu a capacidade ao longo do tempo de usar aqueles olhos. E aqueles olhos se reduziram a duas bolinhas pretinhas na cabeça dele. Ou seja. Ele tinha olhos. Mas ele não conseguia enxergar. Eu quero te explicar isso aqui. Por que irmã? Ele tinha olhos e não conseguia enxergar. No passado. Há muitos anos atrás. Os cientistas descobriram que. Ele vivia ao ar livre. Aquela espécie ali. Tinha os olhos multicoloridos. Enxergava bem. Mas com o passar do tempo. Ele escolheu. Escute. Ele escolheu. Ficar nos subterrâneos. Nas cavernas. Nos lugares escuros. Nos lugares frios. Ao invés de ficar na luz. E por conta da ausência da luz. Aquele animalzinho agora. Foi perdendo a sua capacidade de enxergar. E ali ele foi reproduzindo. 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 E perdeu a função da visão. Porque ele não via mais a luz. Ele não usava mais. A sua visão. Então entenda. Se você não usar o que você tem. O que Deus te deu. Você vai perder. Você está ouvindo que Deus está falando com você de maneira muito clara nessa manhã. Você precisa constantemente exercitar suas faculdades espirituais. Se você quiser ter vida espirituais. Não pense que você ir só numa igreja no domingo. Não pense que só ir na cruzada novas de paz. Não pense que só ouvir o rádio. Não pense que só isso vai te dar forças. Você precisa de exercitar os seus músculos espirituais. Você precisa ter intimidade com Deus e ver essa luz continuamente. Senão seus olhos irão atrofiar. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Que você precisa acordar desse sono. Sair das cavernas subterrâneas escuras e frias. E ir para a luz. Você precisa ter o seu caminhar diário com Deus. Você precisa parar de contar testemunho dos outros. Ah, porque aquela irmã, Deus, prometeu a ela que ia libertar o filho dela e Deus libertou. E o teu? Eita, eu ainda não tenho para contar. Porque Deus fez algo. Deus curou lá fulano, acicrano. E a tua cura? Ah, ainda não tenho. Não estou falando que você que não foi curado nem tem o seu filho liberto. Não, não estou falando nada disso. Eu estou falando de não ter testemunho para contar. Você conta o testemunho da dirigente de oração, do pastor fulano de tal, da pregadora do YouTube. Você conta testemunho de todo mundo. Mas você não tem o testemunho para contar porque fulano teve um sonho. Cicrano teve uma visão. Fulana profetizou. E você não tem sonho, você não tem visão, você não profetiza. Você não tem as suas histórias espirituais para contar. E os seus olhos estão atrofiando. Você está dormindo. Ei, Deus marcou esse encontro com você nesta manhã para dizer a você, é tempo de despertar para você não perder a sua visão espiritual. Aleluia. É tempo de você cuidar da sua saúde espiritual. Não pense que você vai sugar vida lá no domingo na igreja. E a sua semana vai ser uma semana de vitórias. Não. Você vai ficar com fome, desnutrido durante a semana. A porção do domingo foi para o domingo, no máximo para a segunda-feira. Na terça-feira você já está com fome de novo. Se alimente. Na terça-feira você precisa de luz. Senão você vai perder a sua visão espiritual. Vá buscar luz na presença de Deus. Repreenda essa falta de cuidado com a sua vida espiritual. Não seja displicente. Não murte espiritualmente. Cuide. Aleluia. Amado ou amada do Senhor. A tua família precisa de Jesus. Se você é o condutor de Jesus dentro da sua casa. Aleluia. Teus filhos não querem ler a Bíblia. Teu marido não quer ler a Bíblia. Não quer ler a Bíblia. Mas ele vai ler, querendo ou não, com a tua vida. E se você escolher não ser essa Bíblia ambulante? E se você escolher não ser uma pregação do Evangelho? O que será da tua família? Mulher. Teu marido não quer saber de compromisso com Deus. E se ele olhar para você e não conseguir enxergar Deus em você? A tua família vai permanecer esse desastre. E eu te garanto que quando ele olhar para você e ver Jesus verdadeiramente em você, eu não estou falando de Jesus, de costume, de roupa, de crente, de cabelo de crente. Não. Eu não estou falando de costume da igreja A, B, A, porque eu sou crente. Meu marido. Isso não é ver Jesus. Ver Jesus em você é ver tua transformação interior. É olhar para você e ver aquela mulher que não perdoava, perdoando. É ver aquela mulher que enchia a paciência falando, agora parar de falar. Isso é ver Jesus. É ver você converter a sua língua. É ver você amando quem te odeia. É ver você parando de fofocar, parando de perder tempo com fofoca. Isso é ver Jesus na tua vida. Aleluia. E você sabe o que é isso? O amor de Deus é Deus dizendo, eu quero ver a tua família aos meus pés. Deus está dizendo hoje, muito mais do que você, eu quero o teu casamento restaurado. Eu quero a tua família de pé. Eu quero a tua casa estruturada, sem goteira, quando a chuva vem. Aleluia. Aleluia. Quem sabe você tem insistido tanto. Para todos aí na sua casa aceitarem Jesus. Lerem a Bíblia, terem compromisso com Deus. Mas infelizmente, amada, me perdoe a palavra dura. Amado, também, essa palavra é para os homens e para as mulheres, obviamente. Eu me sinto muito bem falando para as mulheres, mas você, homem, receba também. Receba. Quem sabe você insiste tanto, quer tanto. Sonha tanto com a tua família restaurada. Mas você não tem sido esse exemplo de mudança dentro da sua casa. Por quê? Porque você está distante de Deus. Quando você poderia estar mais perto. Aleluia. Quando a tua família olhar para você e ver Jesus verdadeiramente em você, eles não irão resistir. Eu te prometo, eu te garanto isso baseado na palavra de Deus. Não irão resistir. Irão te respeitar. Irão respeitar o Deus que você serve. Irão querer também essa transformação. Irão desejar também estar mais perto do Deus que você serve. Você está entendendo? Porque você exala um bom perfume. O que é que você tem exalado? Qual cheiro você tem exalado dentro da sua casa? Cheiro de contenda, de discórdia, de irritabilidade. Cheiro de sermão. Cheiro de impaciência. Qual cheiro você tem exalado dentro da sua casa? Ou você tem exalado cheiro de perdão? De renúncia? Aleluia, aleluia. Cheiro de amor. Cheiro de benignidade. Cheiro de fé. Cheiro de mansidão. Eita, Deus está falando poderosamente. Que cheiro, mulher, você tem exalado dentro da sua casa. É aquele cheiro insuportável. Insuportável. Ao ponto das pessoas não quererem estar no mesmo ambiente que você está. Ou as pessoas chegam assim porque gostam do teu cheiro. Não é o cheiro do teu perfume importado. Não é o cheiro do teu perfume da natura, do boticário, não. É o cheiro de Cristo. Qual cheiro você tem exalado aí no teu ambiente de trabalho? Não fico com raiva de mim, não. Aleluia. É o Senhor falando com você. Quando você está perto de Deus, você exala um cheiro bom. Eu particularmente conheço pessoas de Deus. Pessoas que nem conseguem pegar no microfone para pregar, para elaborar um sermão com início, meio e fim. Mas pessoas cheirosas, pessoas que eu quero estar perto, pessoas que têm uma vida no altar, que amam, que me abençoam, que têm uma palavra de bênção. Pessoas de joelhos calejados, pessoas que estão perto de Deus e eu quero estar perto delas. Aleluia. Aleluia. Mas conheço pessoas também que aparentemente até parecem ser crentes, que usam roupas consideradas roupas de crente aqui na terra. Que têm costumes de crente, mas que cheiram mal, que não perdoam, que não amam, que vivem fofocando, pessoas egoístas. Aleluia. Distanciamento de Deus. Distanciamento. Distanciamento. Ai, aleluia. Oh, glória a Deus. Diga assim, eu quero estar perto. Eu quero estar perto. Eu quero estar perto. Eu quero estar perto. Você perto, a sua família vai querer estar perto. Eu quero estar perto.